Gui Ferraz e Felipe Toffoli acabaram de gravar uma entrevista aqui no Intervenção Urbana E vocês estão com uma pilha aí nessas fitas, fita cassete, cara É, o Fabiano descolou pra gente várias suas cassetes aqui Tem uma track do nosso disco que a gente passa por um gravador de rolo de fita ao final Que a ideia é uma casa pegando fogo e a galera acha esse tape antigo e pra rodar, tudo travando A gente curte muito e a gente manda o nosso press kit pra senhora de imprensa dentro de um tape Ele vem com a casquinha de um tape, um adesivo style, vem com pendragem, umas paradas Foi um jeito diferente que a gente pensou de acessar essa mídia atual, totalmente digital De um jeito antigo que a galera pega na mão e pode sentir, exato Ele teve a experiência de levar isso pro Costelli Studio e eu levei pro Capilé E a primeira coisa que ele fez foi abrir o tape e falou, é meu? Eu falei, é, aí ele pegou e colocou em cima da prateleira, eu falei, é isso, tá ligado? Então a ideia é que ele fosse style e que a galera diferenciasse assim, tem tanto material Que da hora isso aqui, legal, colecionei, tá ligado? Ouvir depois vai ser um som com sequência Vamos fazer um som aqui, na frente do jatobá? Pô, perfeito, cenário perfeito Então esse é o som que eu piro muito É... É Nina Simone, não é Nina Simone, né? Ela é... Nancy Sinatra Nancy Sinatra, é assim mesmo My Baby Shutdown My Baby Shutdown I was five and he was six We were roses made of sticks We were roses made of sticks We were black and I were white We were always one to win the fight Bang, bang He shot me down, baby I hit the ground, baby The Alpha-Sau, baby My baby shut me down Seasons came in past the time When I grew up in coal in mine People always laugh and say Remember the time when you used to play Bang, bang He shut me down Bang, bang I hit the ground Bang, bang Yeah, push out, baby My baby shut me down Salud